Música E bora então começar o rolê aqui em Foz do Iguaçu E não vamos começar pelas cataratas, não A gente está aqui na usina Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas de energia do mundo E é uma das maiores obras feitas pelo homem É, exatamente, então a gente vai conhecer por dentro como é que funciona tudo Já ganhou até brindezinho aqui É, ó, um brindezinho aqui E tem esse cranchá também, né, que tem que ir É importante, pra visitar aqui, ó, o traje Tem que ser calça, tênis, não pode ir com bermuda e sapato aberto Agora bora pro passeio Música Já estamos devidamente preparados e equipados E agora a gente tá aqui, ó, essa aqui é a parte mais alta da barragem Sentir a vibração Sentir a vibração aí Uau, é muita energia, hein É muita energia Começamos aqui agora a visita na parte interna E ele mostrou pra gente um lugar aqui É muito, muito, muito grande Olha isso aqui Vai embora Segundo o rapaz falou aqui Tem uns 104 metros pra baixo Tem água pra lá, água pra cá Tem água pra todo lado aqui Muito legal Música 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 E olha onde nós estamos, na parte de cima A gente tava lá embaixo Lá, mano Agora a gente tá aqui, ó Música Dá uma olhada nesse negócio aqui Isso é o vertedouro Olha que solta a água Ele tava fechado há 3 anos E agora ele abriu Olha que massa E aqui é um lugar, ó Da foto Agora não tem ninguém, 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 ninguém Pra você conseguir tirar aqui essa foto O que a gente fez? Chegou um ônibus bem na hora A gente esperou todo mundo tirar foto E aí a gente deixou pro final Aí a gente conseguiu tirar uma foto, ó Muito bonita E se você quer ver essa foto Sabe o que você tem que fazer? É ir lá no nosso Instagram ArrobaNósViajando Que a gente vai colocar essa foto E vai colocar um rios daqui também Beleza? Então vai lá no nosso Instagram Curte aquela foto nossa lá Música E agora então na última parada aqui A gente pode ficar à vontade A gente pode ficar aqui uma hora, dez minutos Não importa Pra contemplar essa vista maravilhosa Porque a cada dez minutos ali na frente Passa um ônibus que leva a gente de volta Lá pro início da nossa jornada Na verdade, nosso destino final Música Chegamos aqui no nosso ponto final do passeio de Itaipu E aí, como você achou? Nossa, da hora, hein? Gostei, gostei bastante Muito legal? Super legal E a gente super indica Então, ó Aqui na descrição desse vídeo Está o site deles Pra vocês comprarem o ingresso Pra poder fazer a visita Tem várias opções Esse que a gente fez Foi o pacote completo Que é o Itaipu especial Mas tem outros pacotes também Que é só panorâmico A noite Mais simples, né? Tem também o à noite, né? Esse que a gente pegou é o de dia Que vê dentro e fora Então, bora continuar o rolê Por pós que estamos só no começo Música 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 E aqui tem uma parada bem legal Ali é a Argentina Ali é o Paraguai E aqui Brasil É isso aí Dá pra ver os três países De um só lugar Ó, que bacana Música 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 E esse foi do sol aí Ó, e o sol tá caindo lá no Paraguai E chegou a melhor parte do dia Comei Bora comer A gente vai comer no restaurante aqui Do próprio Marco das Três Fronteiras Que é o Cabeça de Vaca Ele fica bem aqui dentro Daqui dá pra você ver o show Tem várias opções de comida Bebida Tem pra todos os gostos Isso aí Música Música Chegamos aqui agora no Parque das Aves Um dos destinos mais procurados de Foz do Iguaçu Tá, é, bom Já a primeira recomendação O Parque das Aves Ele fica no meio da Mata Atlântica Então se você vier pra cá E, sei lá, tem algum problema com pernelongo É, aqueles borrachudo É, aqueles borrachudo Faça um repelentezinho Beleza? Então, bora lá Vamos Música 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 E já estamos apaixonados Apaixonados Olha, no meio da Mata Atlântica Muita ave Muita natureza Muito legal aqui E é muito a nossa cara De estar no meio dos bichos Nossa, tô encantada Isso aí Bom, uma informação então importante 52% aqui das aves que estão no parque Elas são resgatadas ou de maus tratos Ou também do tráfico, tá? Aí eles resgatam Cuidam Descuidado melhor que muita gente É isso aí Estamos aqui na parte dos flamingos Que, inclusive, houve um incidente aqui no ano de 2021 Onde umas onças atacaram os flamingos E matou mais de 170 flamingos E agora só ficou alguns aqui Infelizmente E aqui nesse parque tem um negócio muito bacana Que chama-se viveiro de imersões Ou seja, você entra dentro do viveiro Onde estão as aves, né? Algumas aves, na verdade E são alguns viveiros, tá? Então aqui, ó A gente tá dentro de um Nesse exato momento E as aves ficam assim Meio que próximas a gente Porque nós estamos no viveiro Então assim A gente acabou de ver ali um jabuti Por isso tem muita gente aqui Um jabuti assim no meio Mas a primeira regra que eles falam Antes da gente entrar no viveiro é Não toque nos animais Por quê? Porque como eles vêm de maus tratos Eles não são muito adeptos a humanos, né? Tocarem nele Água geladinha? Nossa, olha isso, gente Tem vários bebedouros espalhados pelo parque Com água muito gelada Muito geladinha E a gente tá usando as nossas quiz Que a gente ganhou lá na Itaipu E essa sala aclimatizada aqui, ó? Nossa, caiu do céu essa sala Que alimentar os perifitos ali Era bem sol E tava muito sol quente Aí a gente entra aqui em uma sala Com ar condicionado Eu vou ficar aqui agora E agora nós vamos entrar No maior viveiro do parque Que é o viveiro das araras E é o mais esperado E aqui dentro do viveiro aqui A gente tem literalmente uma imersão junto com as araras Elas ficam voando pra lá e pra cá A gente vê elas lá em cima A gente vê onde a Monique tá ali Elas bem paradinhas ali Perto das casinhas delas É muito legal Muito massa Tem algumas grades, né? Em volta das árvores Por quê? Porque o bico das araras Ela é muito afiado E pra não prejudicar a árvore Eles acabaram colocando essas grades aqui E aqui tem as que elas realmente podem voar, né? Que já não tem mais a grade E elas ficam aqui apoiadas Tem lá em cima também, ó E aí? E o rolê? Nossa, muito bom Tô adorando o parque Nossa, lindo, 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 lindo E agora a gente vai almoçar No restaurante que tem aqui dentro do parque Ou seja, você pode vir aqui de manhã Curte aqui todo o roteiro do passeio Todo o trajeto E depois você já almoça aqui dentro do parque mesmo E hoje vamos fazer o parque nacional das cataratas Cataratas ou as cataratas do Iguaçu Uma das sete maravilhas do mundo É isso aí Bom, como vocês podem ver aqui Não tem ninguém atrás de nós Nós chegamos cedo Nós estamos no estacionamento E a gente vai tentar Pegar um esqueminha aí Um pouquinho mais vazio das cataratas Se der certo A gente conta pra vocês Como que nós fizemos É isso Aí o estacionamento aqui Faz parte do parque nacional Custa R$50 para deixar o carro E a gente pagou R$78 para ter acesso às cataratas É isso aí R$78 por pessoa O ônibus vai parar aqui Essa aqui é a entrada do elevador Você vai andar nessa parte aqui E a gente vai lá pra trás Então o ônibus para lá Você vem caminhando nessa calçada aqui Pra trás aqui E vai ter uma placa ali Acesso às cataratas Aí a gente segue ali Até o acesso às cataratas Até você sair aqui Nesse quiosque E o elevador tá lá na frente Monique, dá um tchauzinho lá Pra mostrar onde é o elevador Lá na frente Aquela casinha lá E aí a gente entra no elevador Só tem a gente O ar-condicionado É, o ar-condicionado Olha essa vista Panorâmica Chegamos aqui nas cataratas Deu certo O esquema que a gente fez Tem quase ninguém Lá É a Argentina Aqui é o Brasil E é isso É incrível isso daqui E chegamos galera Estamos nas cataratas Surreal Isso aqui Esse barulho Essa energia Realmente vale o título Das 7 maravilhas do mundo Porque isso aqui É lindo demais E o caminho pra ir até lá Nas cataratas Ela é toda de concreto Tá vendo? Bem sinalizado Tem uns corrimões Tem umas pausas Pra você tirar foto Mas não pode subir aqui E se você vai ver As cataratas Do lado argentino Toda do seu lado direito O que você está achando Das compras no Paraguai? Não estou achando barato As coisas aqui não Galera A gente está dentro Do shopping Paris Vim assim Toda meio esquisita Porque a gente quer andar Lá no Furco Falaram pra gente Não vir muito arrumado Pra não chamar muita atenção Estou até com cara De que está fazendo pastina Em casa Mas os preços A gente não achou muito bom Aqui dentro do shopping não O tênis da Vans Está a 56 dólares E agora a parte que eu mais gosto Chocolate Olha a Nutella Vamos ver quantas potões De Nutella aqui 15 dólares Ou 15,50 dólares É É Não está tão barato não Esse aqui por exemplo Que normalmente pago 13, 14 reais Está saindo 18 reais Não vale a pena Muitas coisas não estavam Compensando no Paraguai A única coisa que estava Compensando é alguns Eletrônicos Como celular Câmera E drone Tem que ter muito cuidado Pra comprar nas lojas Tá As lojas de confiança São Cell Shop Nissei Monalisa Shopping China E nós vamos deixar aqui Na descrição desse vídeo O link de um site Onde você consegue Comparar os preços Das lojas que tem lá E aí E aí E aí E aí E aí